Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e a sua inscrição ajudou bastante o canal GF1TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. O Paredão dessa semana está sendo formado por Larissa e Ricardo Alface. Confira como foi o discurso do Adolfo Schmidt para a eliminação do Ricardo, o Alface. Muito bem, hoje o gramado está liberado para as despedidas, tá bom? Tá bom. Bom, então chegou a hora, quando eu terminar, seremos quatro. E vejam que incoerência. Alface, num jogo em que planta é a coisa que mais se critica, a toda hora se fala de um vegetal nessa casa. Alface. Aliás, uma verdura não era tão falada desde os tempos do espinafre do Popeye. Pronto, meti logo uma referência aqui, porque o alface adora cultura pop, história, mitologia. Alguma coisa que ajude a entender a situação. Eu decidi pegar essa característica do alface para falar da Larissa. Que referência o Ricardo usaria para falar da Larissa? Fênix. A ave mitológica que pegava fogo, mas ressurgia das cinzas. Larissa foi eliminada no seu primeiro Paredão. Mas voltou ao programa mais forte e já venceu dois Paredões. Olha que situação curiosa. Larissa foi eliminada no Paredão em que Domitila ficou. E depois Domitila foi eliminada no Paredão em que Larissa ficou. O que mudou para isso acontecer? Sabe o que é mais curioso ainda? O alface também estava naquele Paredão em que a Larissa foi eliminada. O que quer que tenha mudado, valia só para Domitila ou vale também para o alface? Voltar ao jogo com tanta informação lá de fora é injusto? É poder demais? Mas o Fred de Cássio ficou mais tempo que a Larissa lá fora e já foi eliminado definitivamente. O que a Larissa fez? Voltou para fazer o deserto invencível? Depois do retorno da Larissa, foram seis eliminações do fundo do mar seguidas até a extinção do grupo numa virada inacreditável. Mas o Ricardo nunca foi marítimo. Inclusive, ajudou a eliminar a gente do lado de lá. Ele é o cavaleiro solitário, o último dos moicanos. E a própria Larissa trouxe também a informação de que o Ricardo vinha fazendo sucesso com o público. Bom, para falar do alface, eu nem precisaria trazer referências. Ele já trouxe tantas para explicar suas teorias e falar dos acontecimentos. Falou de mestre dos magos a Roberto Carlos. Esparta, seu madruga, passada europeia. Fora os modos especiais que ele elaborou para encarar o BBB. Modo kamikaze, modo Tóquio, Estocolmo, modo John Wick, modo Rambo. Mas no futuro, quem vai ser usado como referência é você, Ricardo. Alguém vai dizer, tô no modo alface. O que significa isso? Significa ser como ninguém. Fazer exatamente o que se espera de quem entra nessa casa. Protagonizar cenas inesquecíveis. Se entregar 100%. Dar a vida sem medo. Jamais escolher o caminho confortável. Jamais se esconder. Encarar o confronto. Procurar o jogo como ninguém. Ninguém criar confusão pelas maiores bobagens. Mas também despertar afeto pelo que é mais importante. É assim que o cara mais esquentado da casa consegue levar apenas um loto em 95 dias. É um artista liso. Liso! Porque esse caos, esse nervosismo, esconde uma pureza. E no fundo, a vontade de não desrespeitar ninguém. Quem um dia disse que você não ia ser nada na vida, já engoliu as palavras há muito tempo. Você saiu de casa só com o dinheiro da passagem de ida. E voltou mestre. Mestre! Se seu Silvano já sentia tanto orgulho, imagine o que ele sentiria vendo você aqui. Esbanjando inteligência, talento e dedicação no seu coliseu. Já que falei de coliseu, da grande arena, que tal a referência do futebol? Cristiano Ronaldo, Zico, Cruyff, Puskas. O que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou eu no papel de pai triste, como você já disse certa vez. Pra dizer que quem sai hoje é você, Alface. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fala, galerinha! Vocês gostaram do discurso de Adolf Schmidt na eliminação do Ricardo, o Alface? Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri